Hoje, vamos ver como jogar de Jarvan no Adrift. Bora ver builds, rotas, itens, as skills dele e, no final, aquela gameplay na prática pra gente jogar com ele e testar como que vai funcionar. Então vem comigo, que eu sou o Zeg, e seja bem-vindo no Evolução. Fala time, bora já dar uma olhada diretamente nos itens do Jarvan aqui, por causa que ele é um pouquinho complicado, porque existe um Jarvan pra competição e existe um Jarvan para solo Q. Ele tá bem forte no Adrift e faz toda a diferença de jogar com ele. Lembrando que aqui em cima tem uma playlist de todos os guias definitivos de como jogar, tá? Tem mais de 40 lá e você pode dar uma olhada em qual personagem você quer, pra você começar a jogar com esse personagem. Mais pra frente vai ter uma série só fazendo como ser mono, então tem várias dicas pequenininhas, vai ter nessa próxima série, se você quiser ser mono desse personagem. Então não se esquece de se inscrever no canal e bora aqui pros itens, começando com os itens mais voltados à competição. Não quer dizer que essa build não funcione solo Q, é a build que eu vou fazer, tá? Só que é uma build muito mais voltada a você ajudar o time, tanto que você vai começar com Anjo Guardião. É um item que dá status interessante pro Jarvan, ele é bom pra tank e ele ataca muito forte no início, além do que o efeito dele de reviver faz com que você não seja tão focado no início e possa estragar muito a teamfight pra garantir aquele dragão. O problema dessa build é que não faz com que ele mate muito, então ele consegue pouca kill no início e fica mais difícil de carregar. E por isso que a gente fala que ela não é uma build solo Q. Só que se eu não me engano, o top 1 faz ela, tá? Então fica de olho porque vale a pena. Os itens cores dela é a GA e é o Cutelo Negro. Fora isso, você pode colocar a Esterac como terceiro e também bem core pra ele. E o outro build vai ser bem básico. A segunda build, se você perceber, ele vai estar trazendo o Cutelo Negro e a Esterac antes da GA. Somente isso. Por quê? Porque ele fica com mais dano pra pegar kill no início e carregar a partida depois da GA. Então, o que muda, principalmente, é só isso mesmo, a ordem que você vai fazer. Eu prefiro começando com o GA. Aí depende de você. Quanto às runas, não vai mudar muita coisa, tá? Pode manter essas runas aqui mesmo. No máximo, você vai mudar a Caçador Titã aqui pra Osso Revestido, dependendo do item, ou Carapaça Adaptativa, dependendo também dos champions que você vai enfrentar lá, tá? Se tiver muito AP, é legal colocar isso aqui porque ela se adapta à resistência mágica também e a build não tem tanta resistência mágica até o quarto item. Feitiço Flash Smite basicão. Bora dar uma olhada nas skills do Jarvan. A passiva do Jarvan, chamada Cadência Marcial, faz com que você der o primeiro ataque no adversário batendo demais, de acordo com a vida dele. Então, a primeira pancada que você dá no adversário é uma pancada muito forte e que recarrega daqui 6 segundos novamente. Como esse tempo de recarga é pra cada inimigo, tá? Bater em várias pessoas é bem interessante. Como, por exemplo, o Brown, que marca as pessoas em alvos únicos. Então, se você tem a oportunidade de dar uma pequena pancada aqui, bater no segundo alvo do lado e depois voltar pra cá, pode ser muito útil pro Jarvan. A primeira skill do Jarvan, Ataque do Dragão, ela dá um dano na pessoa e ainda quebra a defesa dos alvos que tiverem em linha reta, né? Em quem pegar, vai quebrar a defesa, além de dar um dano muito forte, tá? Essa skill comeu com a terceira, mas nós vamos entender isso lá na terceira. A segunda skill do Jarvan, Égid de Ouro, dá um escudo nele e dá lentidão nos inimigos. Então, é bem legal quando tem muita gente perto que ele toma mais escudo. A terceira skill dele, Estandarte Demaciano, é a skill principal, pode-se dizer. Porque ela simplesmente dá pra você marcar em qualquer área do mapa. Você tem a parte passiva dela que dá Attack Speed pra ele. Tem a parte ativa que quando você joga essa bandeira, ó, que é a bandeira dele, ele consegue dar Attack Speed pra todo mundo. E se você apertar de novo, você caça a primeira skill e vai até a bandeira sua. Quem tiver no caminho, joga pra cima. E isso ajuda bastante ele a ter um destaque, tá? Como que funciona? Você pode fazer isso no mapa também, tá? E pode utilizar com essa skill aqui, ó. Se você soltar a primeira skill, marcando, ele também vai. Mas se você clicar duas vezes nela, vai automaticamente. Então, é até bem mais fácil. Mira a bandeira e clica de novo na bandeira. Você vai automaticamente até ela. Essa vai ser a skill principal do Jarvan, porque ajuda os aliados, faz os inimigos ficarem pro alto e, ainda por cima, dá Attack Speed pra ele, né? Então, é bem forte, velho. Por mais que nem seja ela que você vai ocupar primeiro, vai ser a primeira pra dar mais dano. Mas, essa skill é muito boa. E a Ultimate do Jarvan, Cataclisma, muita gente acha que é somente essa arena aqui que ele faz. Pouco que deixa os caras presos, tá? Mas não. Ela também dá dano. Então, muita gente esquece de usar ela pra dar dano, pra combar e matar o cara rápido. É claro que o principal dela aqui é prender as pessoas dentro da Ultimate, tá? Mas, de novo, dá uma olhada. Pá, sempre tem um daninho extra ali que vai ajudar você a matar o adversário. Lembrando que, depois que você colocou a parede, se você clicar nela de novo, você pode descer a parede e tirar, porque, de vez em quando, você pega uns aliados dentro e atrapalha bastante o seu time. O Jarvan é bem básico. Ele vai trabalhar muito com colocou a bandeira, pulou na bandeira, utou e deixou o seu escudo com o Slow em todo mundo. Ou escudo com o Slow e depois o Ultimate, tá? Tanto faz, é bem de boa. Ele tá ali pra tancar e ajudar o time em geral. Ele é muito mais um cara que vai ajudar o time do que um cara que vai carregar o game. Mas, na solo Q, muita gente gosta de carregar. Agora, bora pra um game ver como é que ele vai funcionar na prática e o quanto ele ajuda. Então, simbora. Bora começar a Play de Jarvan, então. E, nós vamos começar a Red. Vamos pedir um lixezinho aqui, ó. Dá um lixezinho aqui, ó. Caraca, esse trem, essa lupa aqui é muito difícil de... Olha, pra onde eu fui? Meu Deus. Ah, vou fazer esse perfinho mesmo. Se ele me der lixo aqui, eu vou fazer esse perfinho novo. Aí, eu vou fazer esse perfinho novo aqui. Que a galera tá usando muito, tá? Normalmente, você vai começar com a bandeira, porque dá attack speed e dá pass... O que é isso? Tem um blitz aqui na minha jungle. É isso. Então, já começou uma bagunça aqui. Vambora. Um hit na jinx aqui, porque o primeiro hit bate mais. Já vamos dar uma recuada. Vamos começar nas pedras. Em vez de começar no Red, que a gente vai fazer o perfinho novo. Esse perfinho tá sendo utilizado agora, que as pedras tomaram um nerf. Pra você ficar fazendo vertical, tá? Então, a ideia desse perfinho aqui é você fazer Red, Pedra, Red, Galo. Que as pedras dão mais Gold. Você acaba tendo uma vantagem no Gold aqui. Fazendo esse perfinho. Não matou ninguém naquela brincadeira no final, né? Achei que matou. A gente faz Galo. E vai Aronga. Claro que esse perfinho só tem três campos, né? Onde você vai fazer com um personagem que aguenta quatro campos. Faz quatro campos rápido, então. Não é tão vantajoso. Vamos ajudar aqui o meio. Já mete a bandeira. Já pula no cara. E erra o Flash. Dá pra combar a bandeira Flash, tá? Mas tem que acertar. Nesse caso não funcionou. Mas deu uma kill, tá bom. Passar dele. Usar o escudo e ir saindo pra não lascar tudo. E já vou subir aqui porque... O bicho veio daqui, mas ele não... Não tava no time do Aronga, então tá bem de boa. Matamos o Jungle. Vai ter esse Aronga pra nós. E aí eu posso meio que guivar o Aronga debaixo. Não preciso nem estressar com ele. Porque aí eu faço o perfinho completo aqui. E como tivemos kill, a gente fecha GA antes do objetivo. E aí fica muito forte. É. O que esse Jax tá fazendo aqui? Meu Deus do céu. Sai, Jax. Folgado. Pô, é o Blitz. Pode ser o Blitz também, querendo puxar. Eu acho que era o Blitz, né? Porque se fosse o Jax, ele teria entrado. Era o Jax mesmo, lá. O maluco é esse Jax. A bandeira dá um pouquinho de dano, então. Só deixar ligado aí. Dá umas porradinhas. Continua o perfinho tranquilo. O Jax tá por ali. Ele foi pra torre, é maluco esse Jax. Não quis fazer o Aronga debaixo ainda. Vou lá defender ele. E vou... Podia até lutar dele ali, pra falar a verdade. Mas ele ia flechar e sai fora. Mas... Eu quero... Farmar o máximo possível. Pra conseguir fechar GA antes do drag, velho. Se você chegar de GA no drag, é muito forte, velho. Já vou farmar o máximo possível aqui. Chegar de GA antes do drag ali vai ser a melhor opção do mundo. Pronto, já temos GA. Vamos buscar GA, fazendo esse Red e vamos pro drag. Não vou fazer o Red antes de ir pra base, porque... Não perco tempo com ele. E a briga com o Red é muito boa. Mas se você não tiver kill, você tem que dar muito farm, tá? Pra conseguir fechar GA antes. Mas conseguindo uma killzinha, velho. Você vê aí que é bem tranquilo. Se você fechar GA e você entra muito forte, ó. Toma cuidado ali embaixo, os caras não viram, né? Fazer esse Red. Não vou gastar o Smite, não. Não, ele tá rolando uma briga aqui, velho. Tá, dá pra gente... Fazer um estrago. Boa! É isso! Batei aqui, ó. Vou usar o escudo agora e o Slow. Ah, não deu. Não deu o tempo, fiquei preso. Mas essa Jinx morre. Smiteada. Justíssimo. Vamos aqui pegar o Drag. Fazer esse Drag agora é Troll, viu? Eu tô sem GA. Eu vou só guardar e vou sair daqui. Eu tô sem GA e... Os caras já nasceram todos. Vou fazer esse Drag aqui é bem Troll. Vamos pra base aqui, melhor. Prontinho, já estamos curados. Agora com os itens também, nós estamos bem mais fortes. O Jax tá ali trolando, achando que ninguém tá vendo ele. Já vou pular nele aqui. Já dá o escudo. Nossa, eu tomei o Smite dele na cara. Não, morreu lá embaixo, velho. Vamos ter que descer e matar os caras antes de começar. Cara, nem perceber isso. Vou pegar a Jinx aqui, ó. Já dei slow nela. Ih, matamos a Jinx. Nice. É um Blitz, velho. Não vale a pena não. Relaxa. Tem um Zed. Tô com pouca vida. Vou dar B e volto, então. Vou fechar uma Redenção. Esse jogo aqui vai ser legal. Tem duas opções. Gargolítica ou Redenção, tá? As duas são muito boas. Eu gosto de fechar Redenção quando eu tô muito forte. Igual nesse caso aqui. E Gargolítica quando eu tô fraco. Nesse caso aqui eu tô 3 barra 0. Fecha Redenção. Gargolítica quando eu tô mais fraco. Mas eu acho que a Gargolítica é bem melhor. Só porque aqui já tem 3 kills, né? As do drag. Então acaba estando bem forte. Quanto ao drag, velho. Nossa senhora. Aí o cara... O cara pulou de mim. Quanto ao drag... Lanela aqui, peraí. Sempre guarda a lança. Ah, peraí. Me larga, peraí. Meu Deus do céu, o dragão. Me segurou e eu quero me voltar. Quanto ao drag, guarda essa skill aqui, ó. Pra você soltar no drag e... E esmitar depois, tá? Pra você acabar não perdendo. Tem de boa. E volta a farmar. Porque o Jarvan aqui... Se você começa a digiar no Jarvan, igual na build, a ideia é que você farm bastante. Pra pegar esse draw. É... Você farm muito pra você fechar o... O cutelo logo. Porque se você não fechar o cutelo... Você vai conseguir matar, não, velho. Pra digiar, você não mata... Você não tem tanta kill. Se é pra solo que você quer carregar... E aqui é o importante. Eu quero ajudar meu time aí, mas... Morreram. O Júlio tá por ali já abrindo a... Abrindo a cara ali. Não, tá com o... Deixa o Zed lá. Deixa o Zed lá que eu vou fazer o Aronguja aqui pra gente fazer o Aralto. E me curar. Ele vai pegar aquele Darius ali em cima. Já tô digiado também. Mesmo que ele estacar a ult em mim, ele vai me matar e não vai acontecer nada. Eite. Já dá o slow nele. Vamos em cima. Bandeirinha ali na frente. Se voltar eu pulo nele. Não deu. E pô. Tá morto. O Aralto mesmo. Fazer esse Aralto aqui pra acabar o game o mais rápido possível. Então, mesma coisa no Aralto. Guarda a primeira, tá? A ideia é que, ó... Vou bater nas costas e esmaitar. Nem deu pra esmaitar. Ficou com 60 de vida. Mas, se você conseguir soltar a primeira, pá. E esmaitar é melhor. Uma coisa do Aralto que é interessante. Muita gente não faz. Mas com Jarva, por exemplo. Na sua lokaia você não faz isso não. Mas se você estiver jogando competitivo, entrega o Aralto, se você tiver a oportunidade, na mão do seu ADC. Por causa que o Aralto, ele dá... O Aralto, ele dá... Passa o cara pra você voltar, pra você levantar o cara, tá? O Aralto dá 300 de gold. É muito gold, sabe? Na mão do ADC é muito bom. Isso é mais pra competitivo, né? Mas se você tiver a oportunidade de fazer em seu lokaia também, não é ruim, não. Se tiver de Jarva, principalmente, que não é um boneco que precisa de muito gold pra destacar. Na verdade, com pouco gold ele já faz muito, né? Aí, ó. Só com isso aqui, ó. Com o Telo e GA você já fica muito forte, sacou? Tá aí, ó. O Telo e GA você já fica muito forte de Jarva. Então é bem... É bem tranquilo. Não precisa de tanto gold, assim. Se você puder dar o Aralto pro ADC, melhor ainda. Mas aí, cuidado, né? Você entregar o Aralto tem que ser num jeito que não esteja problemático. Vou tentar fazer o combo aqui com a bandeira, quer ver? Bandeira e flecha. Ah, não consegui de novo. É um combo bem difícil porque ele reposiciona, entendeu? Você só não pode clicar, não. Você tem que mirar. Tem que ser rápido e ele reposiciona. Mas... Até o final do jogo eu vou tentar de novo. Quando voltar o flash aqui. Pra ver se a gente consegue. Também tô fazendo muito rápido. Eu posso esperar dar uma... Começar a sair e depois pular. Tô puxando muito rápido. Qualquer coisa eu faço fora de um cara. É mais fácil. Velho, jungle. Não pode ficar atrás do farm, tá? Então toda vez que você tiver ult, vai lá. Ajuda o time. Mata alguém. Volta a farmar. Mata alguém. Volta a farmar. Prepara pro drag. Volta a farmar. É o básico. O maior erro dos jungles é parar de farmar, velho. Muita gente fica na jungle querendo ajudar o time o tempo inteiro. Aí fica muito atrás com o gold. Porque você já ganha pouco gold já. Vamos puxar pra lá em cima dele aqui. Já bota uma GA. Já dá o slow do smite. GG. Morreu. Agora vamos fazer o dragão aqui. Tô sem smite. Nem vou fazer o dragão direto porque eu tô sem smite. Vou pular aqui na briga primeiro. Vou pular essa briga aqui primeiro. Descer a parede. Só deixar a bandeira pra dar ataque speed, tá? Porque eu não tenho como pular nela. E nem vale a pena pular ali. Onde que tá ali. Já tem o smite. Agora posso voltar e ir pro dragão. Bem tranquilo. É porque eu tava sem smite agora. Por isso que eu não queria fazer o dragão. O Gragast aqui também tá bem de boa. A piora vai ficar lá zoninha. Pra fazer o dragão aqui. A gente... Bandeirinha no chão. Tá sempre bom pra dar ataque speed. E guarda skill. Por quê? Skill. Smite. Pronto. Ninguém pega, tá? Não esquece disso. Porque senão muita gente perde o objetivo por causa que não guarda skill, velho. É skill básica. Pular ali. Tentar pegar esses Ed. Dar o slow. Enraizado. Tá morto o Z. Nice. Aqui. Não vou voltar base ainda não. Nem vou atacar barão. Essa cauda barão é boa, mas... Eu quero voltar base aqui. Então... Não vou dar a volta no mapa pra atacar barão não. Não vale tanto a pena pra mim. Vamos tentar. Opa. Já pulo em cima dela. Tchau, Jinx. Tá morta também. Bem nice. Tem um Jarvan. Tem um Jarvan não. Tem um Darius ali em cima. Aqui. Shoot. Slow nele. Três segundos. Vou dar o slow pra dar três segundos e poder dar a lança. Pronto. E agora é só voltar pra buscar aquele Sterak na base e aí depois a gente faz barão e acaba o jogo. Bem de boa. Aí, a tela voltou agora. Voltou a tela, beleza. Tinha bugado a tela do nada. E aí rolou... Fiquei parado ali pra arrumar a tela. E os caras tão brigando aqui. Acabaram morrendo todo mundo. Mas tá bem de boa. Não quero startar um Blitz não. Até porque tá aí o Gragas aqui. Acho que a gente aguenta até. Vou botar aqui. Pular na bandeira. Jogar todo mundo pra cima. E... Ok. Só não posso tomar nada. Se eu não tomar nada... Tá de boa. Já vou pular aqui em cima dele. Jogar a redenção pra tancar. Os caras não vieram. Tão indo atrás da Fiora. E agora... Opa. Nice. Vou fazer o barão aqui enquanto isso. O Gragas não veio não. Preciso do Gragas aqui pra fazer o barão. Aqui é matar. Vamos, 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 vamos. Venha, barão. Venha, barão. Mas você vê que o Javan tanca bastante, né? Agora tomou os trem tudo. Não desviou não. Os caras tão ligados. Tão ligados no barão. Vou pular lá também então. Que isso, velho. Ele morreu pro Jax, que tá morrendo pro Barão. É isso. Nossa senhora. Nossa senhora. E eu tô sem flecha. Já vou dar o back aqui. Dá pra voltar que eu tô de GA, mas... A gente tá estacado aqui. Tem que tomar cuidado com ele. É isso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ih, ele ativou o barulho. Meu Deus, o barulho vai me bater, vai me matar. Não, escudo. Joga o escudo na hora. Nossa, flash dela. Não, não me mata. O problema é que o Darius está aqui, mas eu mato ela ainda. É, o Darius demorou muito a chegar. E ela achou que eu não ia matar, né? Deixei ela de brincadeira aqui do meu lado. Um segundo a ficar, velho. Porque ia ficar um segundo e o jogo desandou. Que coisa foi essa? O que aconteceu nesse jogo? Então bora. Fazer esse dragão aqui. Depois a gente volta no barão lá. Ó, de novo. Você guarda a skill, solta a skill, smita. E aí smita o cara sem querer. Smitei o cara sem querer. Foi mal, guys. Legal ver isso aqui do Java. É o seguinte. Como eu usei a skill e acertei, ele smitou o cara, tá? Então fique ligado nisso. Porque vocês podem acontecer com vocês também. Cuidado pra você não usar a bandeira nessa situação aí. Porque você pode acabar lascando tudo por causa desse detalhe. Porque eu nem me liguei. É tristeza. Isso agora é só acabar o jogo. Perdeu um drag, né, velho? Que tristeza. Vou fazer esse blue aqui enquanto os caras tão brincando ali. A gente faz esse baron pra acabar esse jogo. Mas acho que se bobear, acaba o jogo agora. Não morrer todo mundo do meu time. Estão matando, mas morre não. Tá bem tranquilo. Acabou o jogo então. O mid já tá aberto. Sobrou só um blitz. Vou pegar um slowzinho nele aqui. Tchau. Tchau, blitzão. Olha a Jinx. Vamos tentar. Ah, velho. Eu vou errar todos eles. Tentei todos os bandeirados da flash. Errei todos. Tem que treinar isso no... No modo pratique lá. Mas daqui umas 100 partidas, nós vamos jogar de Java. A gente treina. É isso então. Fase com o de Java. Valeu, falou. Fui. Fui.